Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, uma grande satisfação para mim ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. E trago hoje uma dica que vocês vão gostar muito. A nossa parceira aqui do canal, a loja Gearbest, que vocês já conhecem, já está comigo há mais de 3, 4 anos aqui, que é parceiraço aqui do canal, ela está trabalhando com o frete novo, diferenciado, para o Brasil, para envio de smartphones para o Brasil. É o frete Bear Express HQ. Eu não conheço nenhuma pessoa até hoje, nem nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Telegram, ninguém, eu nunca vi nenhum relato de quem tenha sido taxado, tributado, utilizando esse frete. Se você conhece alguém, por favor, deixe aqui nos comentários, que vai estar me ajudando muito com esse feedback, porque nem nos meus grupos de cupons e promoções, os grupos de ajuda que eu tenho, ninguém nunca, nem no meu Facebook, ninguém nunca relatou para mim que tenha sido tributado ou taxado utilizando esse frete. Então, está todo mundo recebendo em casa direto o seu smartphone. Então, eu pedi para a loja alguns cupons, eu vou deixar aqui embaixo, tem alguns exclusivos também aqui para o canal. Vai estar tudo aqui embaixo, o link com cupom para vocês poderem comprar e parcelar também no seu cartão de crédito em até 12 vezes com juros baixos, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui, o OnePlus 7T, lançamento monstro Snapdragon 855 Plus. Esse smartphone aqui já, valor final, saindo a R$2.390,00, já com frete e com seguro, com envio, com tudo para vocês, já para receber em casa por esse valor. E esse outro lançamento também aqui, Top Mundo, o OnePlus 7T Pro, saindo a R$3.940,00 também já, valor final. Galera, os preços estão muito bons, esse smartphone aqui no Brasil, a galera vende por mais de R$5.000,00 um aparelho desse, então você vai receber ele por menos de R$4.000,00. E tem outras promoções e outros valores também. O OnePlus 7, 256 GB de armazenamento, valor final, saindo a R$2.000,00. O OnePlus 7 Pro, 6 de RAM com R$128,00, saindo a R$2.700,00. E o OnePlus 7 Pro, 8 de RAM com R$256,00, saindo a R$3.100,00. Isso tudo já valor final da compra. Tem também da Asus o Zenfone 6, 6 de RAM com R$128,00, saindo a R$2.840,00, até 12 vezes com juros baixos. Então, vou deixar todos os links para vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se você quiser participar dos meus grupos de cupons e promoções, os links vão estar aqui também, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, Facebook, Instagram, vai estar tudo aqui para vocês, está certo? Então foi isso, galera. Espero que vocês aproveitem, curtam e caso tenha algum relato, algum problema, deixem aqui nos comentários que a gente vai mantendo e dando esse suporte para vocês, beleza? Tamo junto, então, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Boas compras, valeu!